Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sras. Senadoras, é uma grande honra para mim retornar a esta comissão. Agradeço muito a acolhida e, de antemão, também agradeço as recomendações e orientações que os Srs. Senadores e Sras. Senadoras desejam formular para que eu possa cumprir a minha missão em Londres se vier a ser honrado com aprovação pelo Senado Federal. Eu queria expressar também meus agradecimentos pela indicação à Excelentíssima Sra. Presidenta da República e faço extensivo esses agradecimentos também ao Ministro de Estado, Embaixador Mauro Vieira. Eu desejo expor a Vossas Excelências minha visão sobre a importância do relacionamento do Brasil com o Reino Unido. Obviamente, farei comentários de caráter geral, tendo presente que as informações básicas já são do conhecimento de Vossas Excelências, constantes do relatório apresentado. A título introdutório, eu queria comentar breves aspectos de caráter histórico que são bastante conhecidos e estudados, mas que creio útil recordar. O Reino Unido é onde surgiu, foi o berço da Revolução Industrial. Foi onde se estabeleceu o sistema parlamentar ao lado da monarquia, onde nasceram importantes escolas do pensamento político, econômico e social. Um país que formou um império colonial, um país que participou das duas guerras mundiais do século XX. Falando de Brasil, acho importante ressaltar o caráter histórico do nosso relacionamento. O Reino Unido teve ligações históricas com o Brasil ao longo de todo o século XIX, até o começo do século XX. E, na verdade, isso faz com que o nosso relacionamento remonta aos primórdios da nossa história como nação independente. Basta lembrar o episódio do apoio inglês à transferência da família real portuguesa ao Brasil, em 1808. Menciono, particularmente, a contribuição inglesa para a formação inicial da nossa infraestrutura básica. Um marco desse processo foi a construção da São Paulo Railway, uma ferrovia construída e financiada pelos ingleses para escoar a nossa produção de café no século XIX. O Reino Unido veio, a partir da segunda metade do século XX, se retrair um pouco não só do Brasil como o da América Latina em geral. Veio a ordem bipolar, leste-oeste, veio a descolonização, veio o Império se transformou na Commonwealth, a Comunidade de Nações. E, finalmente, à volta dos anos 70, o país aderiu à obra da integração europeia, que era inicialmente uma construção essencialmente franco-alemã. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu tive a oportunidade de servir em Londres nos anos 90 e, hoje, mais de 15, 20 anos depois, eu tenho a clara percepção da evolução positiva que teve esse relacionamento, sobretudo a partir do início deste século. Para se ter uma ideia, até 1992, nunca antes um primeiro-ministro inglês tinha pisado solo brasileiro. O ex-primeiro-ministro John Mayer veio naquele ano para a Conferência do Rio sobre o Meio Ambiente de Desenvolvimento e a primeira visita efetivamente bilateral de um primeiro-ministro ao Brasil ocorreu em 2001 com o trabalhista Tony Blair. Seus sucessores, o trabalhista Gordon Brown e o conservador atual, o primeiro-ministro Cameron, também nos visitaram. Com isso, o nosso relacionamento com o Reino Unido hoje se coloca, em termos de Estado a Estado e governo a governo, no seu mais alto nível político. O que há de novo nesse novo relacionamento nessa nova fase da relação Brasil-Reino Unido? Eu citaria, em primeiro lugar, uma série de diálogos institucionalizados com aquele país, que mostram que hoje nós temos uma interlocução renovada e privilegiada com aquele país. Em primeiro lugar, o diálogo estratégico instituído em 2012, entre os chanceleres dos dois países, que já realizaram quatro sessões para discutir e fazer uma abordagem conjunta de toda a gama bilateral, regional e multilateral. Outros tipos de diálogo também institucionalizados existem na área econômica para discutir temas ligados a comércio, investimentos, finanças, entre os ministérios da área econômica e também do Itamaraty. E, sobretudo, há um diálogo de alto nível instituído em energia. Energia passou a ser um tema fundamental na agenda de cooperação entre os dois países, tendo em vista os investimentos britânicos nesse setor no Brasil, sobretudo em petróleo e gás, mineração, o que faz com que o Reino Unido hoje seja o nono maior investidor no Brasil. Esse diálogo de alto nível em energia se realiza anualmente, mas no ano de 2014 não se realizou em função das circunstâncias eleitorais, tanto no Brasil, com a nossa eleição presidencial, quanto no Reino Unido em função do referendo sobre a Escócia. De novo, particularmente no relacionamento, eu situo a cooperação em ciência e tecnologia e inovação. É uma área hoje prioritária dessa relação, particularmente com o programa Ciências Sem Fronteiras, em que o Reino Unido se transformou no segundo principal destino dos bolsistas brasileiros. Hoje já são cerca de 10 mil bolsistas brasileiros. Também em ciência e inovação, o Brasil desenvolve com o Reino Unido uma série de programas para apoiar empresas brasileiras e britânicas nessa área. Há pelo menos quatro instrumentos importantes. A FINEP, junto com a sua congênere, financia essas empresas. O Newton Fund, que é uma instituição importante do Reino Unido que destinou 9 milhões de libras por ano para o Brasil, de um orçamento total de 75. Há o laboratório da Embrapa, estabelecido em Londres, no Centro de Pesquisa, e, entre outras iniciativas, também uma na Universidade de Oxford, em que os pesquisadores brasileiros participam de um programa de cooperação com uma entidade dedicada à descoberta de novos medicamentos. Feitos esses comentários, há também não só o novo, mas também o que não é novo, mas é relevante. Eu quero mencionar particularmente a cooperação cultural, que é uma área de grande potencial na relação com o Reino Unido. Eu me louvo nas orientações da senadora Marta Suplicy, minha relatora, que foi ministro da Cultura, esteve em Londres para prestar sua contribuição para o afiançamento dessas relações. A Embaixada do Brasil em Londres desenvolve um programa regular de difusão cultural em diferentes áreas, artes plásticas, música, cinema, teatro, etc. E hoje tem umas novas instalações muito bem localizadas no coração da cidade, o que faz da nossa missão diplomática um instrumento potencialmente muito importante na difusão da cultura brasileira. Eu pretendo, se vier a ser aprovado, dedicar particular atenção a essa área. Além da cultura, nós temos a agenda tradicional do comércio e dos investimentos. Os dados são conhecidos e constam do relatório à disposição de vossas excelências. O Reino Unido é hoje o quarto principal destino na União Europeia das exportações brasileiras, atrás de Alemanha, França, de Países Baixos, Alemanha e Itália. É o quarto principal parceiro. E o Brasil é superavitário, tem um superávit de ao redor de 500, 600 milhões de dólares. Além desses itens da agenda que fazem da nossa relação uma relação particularmente importante, eu destacaria resultados muito positivos na agenda multilateral. Aqui eu cito dois assuntos, a reforma do Conselho de Segurança e as negociações sobre mudança do clima. Na questão do Conselho de Segurança, da reforma do Conselho, o Reino Unido passou a apoiar o ingresso do Brasil como membro pleno de um Conselho que venha a ser reformado. Essa evolução, que é dos últimos anos, dos anos mais recentes, é muito significativa e que valoriza enormemente a interlocução e o diálogo e o entendimento entre os dois países. No que se refere às negociações sobre o clima, reconhecemos haver divergências substantivas entre os dois países nessa negociação, não só com o Reino Unido, mas com os países desenvolvidos em geral. Mas, por outro lado, há uma coincidência acentuada entre Brasil e Reino Unido quanto à necessidade de se fortalecer o regime multilateral de mudança climática e, sobretudo, de chegarmos à COP21 em Paris no final do ano, com resultados tangíveis e, sobretudo, vinculantes. Este é um esforço no qual nossos governos estão engajados e o intercâmbio de opiniões, as consultas, o diálogo entre Brasil e Grã-Bretanha se acentuaram bastante nesses últimos anos, ultimamente. Além de destacar esses pontos, senhor presidente, senhores senadores e senadoras, eu gostaria de ressaltar aquilo que eu acho que é peculiar no posto para o qual estou sendo indicado, qual seja a importância do Reino Unido como centro internacional formador de opinião ou centro formador de conhecimento e cultura. O Reino Unido abriga um dos maiores centros financeiros do mundo, a City de Londres, onde se consolidam percepções tendentes a influenciar os mercados e as decisões dos agentes econômicos. O Reino Unido abriga os mais prestigiosos e influentes órgãos da mídia internacional. É sede de importantes organizações não governamentais que tratam de direitos humanos e de meio ambiente, sobretudo. E, além disso, o Reino Unido é sede das mais antigas e tradicionais universidades do mundo e centros de pesquisa de reconhecida excelência. Tudo isso faz do Reino Unido uma grande caixa de ressonância na qual a ação do agente diplomático torna-se particularmente desafiadora. É um desafio para o agente diplomático inserir-se nesse ambiente internacional e, particularmente, é um desafio para um embaixador do Brasil, de um país como o Brasil, que necessita e que tem participado ativamente dos negócios mundiais, que necessita influir no debate sobre as questões globais e, sobretudo, um país que necessita influir decisões dos governos com os quais se relaciona. Sr. Presidente, eu fui extremamente breve nas minhas considerações. Queria ressaltar esses aspectos para mostrar que o relacionamento do Brasil é um relacionamento muito estreito, independentemente de discrepância e diferença de pontos de vista. Antes de concluir, se o Sr. V. Exª me permitir, eu ainda dedicaria breves palavras a dois assuntos bastante atuais. Um é a eleição... Estamos às vésperas da eleição geral de 7 de maio, na qual, encerrado o mandato parlamentar de cinco anos, serão renovados os membros da Câmara dos Comuns. Considera-se que esta eleição deve ser uma de resultados mais imprevisíveis dos últimos tempos. Pesquisas muito equilibradas, quadro partidário mais fragmentado do que antes e a perspectiva de um novo governo de coalizão ou mesmo de um governo de minoria tem sido colocado pelos analistas políticos. A nós cabe observar e acompanhar este processo. E o outro assunto que eu quero me referir, que é próprio da relação com o Reino Unido, tem a ver com a questão das malvinas. O Brasil tem uma posição histórica a esse respeito, uma posição conhecida e entendida pelo governo britânico e que nós apenas procuramos zelar para que elas se mantenham dentro da esfera da relação bilateral argentina e Reino Unido e que não interfira no bom entendimento entre o Brasil e o Reino Unido. Senhor presidente, ao concluir, eu gostaria de reiterar meus agradecimentos a vossas excelências pela atenção e consideração que dispensam a esta breve apresentação. Eu não quis me aprofundar. prefiro colocar-me à disposição de vossas excelências para algum questionamento e esclarecimento e reitero meus agradecimentos, esperançoso de poder contar, se vier a ser aprovado, com apoio de vossas excelências para cumprir a minha missão para a qual fui indicado junto ao Reino Unido da Grã-Bretanha e Reino Unido do Norte. Agradeço a vossas excelências, senhor presidente. Muito obrigado.